3 milhões e 400 mil pessoas endividadas e cada uma delas com, em média, 3 dívidas. É o que aponta a Serasa sobre um mapa do endividamento no Rio Grande do Sul. Mas quem quer sair dessa situação tem uma oportunidade até o dia 29 de novembro. Mais de mil empresas se uniram em um mutirão de renegociação no site ou aplicativo da Serasa. São mais de mil empresas de todos os segmentos. Então nós temos empresas do segmento bancário, educação, telefonia, até das contas básicas da casa, como água, luz também. Então essas empresas, pensando justamente nesse volume de pessoas e inadimplentes, propõem essa união, esse mutirão, para facilitar as condições de pagamento. O mutirão oferece 550 milhões de ofertas com descontos que podem chegar a 99%. Para se ter uma ideia, esta dívida avaliada em R$ 6.203,00 no mutirão sai por R$ 153,06. Clicando na aba Negociar Agora, imediatamente aparecem todas as formas de pagamento, via Pix ou Boleto, opção que permite pagar à vista ou parcelado em até 72 vezes. Foi feito pesquisas e comprovado que o brasileiro se incomoda muito em ter dívidas. Oportunidades como essa do Feirão Limpa Nome é uma grande chance de você conseguir um desconto que vai atender ali o seu bolso sem se comprometer com outras futuras dívidas. É sempre bom reforçar que quando você faz uma negociação, é importante que você negocie dívidas que caibam no seu bolso, para que você não volte a se complicar novamente lá no futuro. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma chance de você quitar suas dívidas para poder voltar a buscar crédito no mercado e recomeçar a sua vida financeira. Além do site e do aplicativo, as ofertas e negociações das dívidas com a Serasa também podem ser feitas nas agências dos Correios e do Banco do Brasil. Basta levar um documento original com foto.